No livro Segredos da Mente Milionária, o autor conta que certa vez ele realizou um seminário e lá havia um homem que aumentou o seu patrimônio de 250 mil para 6 milhões de dólares em apenas 3 anos. Quando perguntaram qual era o seu segredo, ele disse Tudo mudou a partir do momento em que comecei a pensar grande. O fato é que se você quer crescer rapidamente no jogo do dinheiro, você precisa aprender a pensar grande. As pessoas ricas pensam grande e é justamente por isso que elas chegam aonde chegam. Enquanto isso, as pessoas de mentalidade pobre pensam pequeno e por isso não chegam a lugar algum. Eu sou Cíntia Brunelli e hoje eu vou te dizer como você pode aprender a pensar grande. E eu te convido a se inscrever no canal porque tem muitos vídeos que ainda vêm pela frente para quem quer mudar de vida e prosperar. No livro Segredos da Mente Milionária, o autor explica sobre a lei dos rendimentos. Ele diz que a sua remuneração se dá na proporção direta do valor que você agrega de acordo com o mercado. A palavra-chave é valor. Quanto valor você realmente agrega? O autor do livro Segredos da Mente Milionária comenta que ele já foi proprietário de uma cadeia de lojas de equipamentos de ginástica. A partir do momento em que ele pensou em entrar nesse ramo, a sua intenção era ter 100 lojas bem-sucedidas e atender milhares de clientes. Enquanto isso, o concorrente dele tinha a meta de ter apenas uma única loja de sucesso. E aí o autor pergunta, como é que você quer viver? Como é que você deseja jogar o jogo? Você prefere pensar grande ou pequeno? A escolha é sua. A maioria das pessoas escolhe pensar pequeno por vários motivos. Elas morrem de medo de tentar e fracassar. E também tem medo de tentar e conseguir. Sim, muita gente tem medo do sucesso. O segundo motivo por que as pessoas pensam pequeno é porque elas se sentem inferiores e não merecedoras. Elas não se consideram importantes ou capazes de fazer a diferença na vida de alguém. Mas preste atenção, a nossa vida não diz respeito somente a nós. Diz respeito também a contribuir para a vida dos outros. Diz respeito a nossa razão de estarmos nesse mundo. A maioria das pessoas está tão presa ao seu próprio ego que pensa, tudo gira em volta de mim, de mim e de mim. Mas se você quer ser rico, no verdadeiro sentido da palavra, isso não pode se limitar somente a você. Tem que incluir o valor que você acrescenta na vida dos outros. Cada um de nós veio ao mundo com certos talentos ou aptidões. As pesquisas mostram que os indivíduos mais felizes são aqueles que exploram ao máximo as suas habilidades. Parte da nossa missão de vida deve ser partilhar os talentos com o maior número possível de pessoas. Isso requer estar disposto a pensar grande. E aí você vai obter dinheiro resolvendo problemas e melhorando a vida de outras pessoas. Eu te pergunto, você prefere resolver problemas de mais pessoas ou de menos pessoas? Você precisa começar a pensar grande e decidir ajudar um número maior de pessoas. O efeito disso é que quanto mais gente você auxiliar, mais rico você vai ficar nos planos mental, emocional, espiritual e, por fim, financeiro. Nesse mundo nós todos temos uma missão. Há uma razão para você estar vivendo nesse exato momento. No livro Fernão Capelo Gaivota, a uma certa altura o personagem pergunta Como vou saber se completei a minha missão? E a resposta é que se você ainda respira é porque ela ainda não terminou. O que ocorre é que muita gente vem abrindo mão de viver à altura do seu potencial, tanto em termos da própria vida quanto da sua contribuição para os outros. Mas, se não for você cumprindo a sua missão, quem vai ser? Cada um de nós tem um propósito na vida. Passe a enxergar o propósito por trás do seu trabalho. Um dentista pode pensar que ele é apenas alguém que trata o problema nos dentes. E esse seria um pensamento pequeno? Ou ele pode enxergar que ele é alguém que devolve o sorriso para as pessoas. E aí temos uma missão. O que ele deve fazer é se perguntar como devolver o sorriso com mais eficiência para o maior número de pessoas. Como vai ser o seu consultório? Como ele vai montar a sua equipe? Em cada área deve se perguntar como é possível pensar grande, tendo em vista o seu propósito. Viver de modo pequeno não serve ao mundo. Não há nada de iluminado em se esconder. Todos nós fomos feitos para brilhar. Nós nascemos para tornar manifesta a glória de Deus que está dentro de nós. Quando deixamos a nossa luz brilhar, também damos permissão aos outros para fazerem isso. Quando você brilha, você também quer que os outros brilhem. A nossa trajetória vira uma história de inspiração para os outros. A verdade é que o mundo não precisa de mais gente que viva de modo pequeno. É hora de parar de se esconder. Ir à luta. É hora de começar a compartilhar os seus talentos, porque eu sei que eles existem. É hora de dar início ao jogo da vida pensando grande. Pense sobre como você pode resolver problemas de um número de pessoas dez vezes maior do que o que você atinge com o seu trabalho atual. Caso você ainda não saiba de que forma você pode prestar essa ajuda, vou passar um exercício. Faça uma lista por escrito de tudo que você acredita que sejam os seus talentos. Escreva quais são as coisas que você sempre se destacou. Desde criança. E escreva em que você pode usar mais esses talentos. Isso vai clarear a sua mente sobre qual é a sua missão. E de que forma você pode contribuir com o mundo. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários. Quais são os talentos que você tem? E se você ainda não é próspero, isso significa somente que existe algo que você ainda não sabe. Você precisa investir em você, no seu aprimoramento, no seu desenvolvimento. Tudo que você está vivendo agora é reflexo das decisões do seu passado. E o que você está fazendo agora, você vai colher no futuro. Tudo na vida tem um preço. Todas as escolhas têm prós e contras. Se você quiser ficar o dia todo no sofá, beleza. Mas depois não reclame. Lembre que a vida é uma escada rolante que desce. Ou você está se esforçando para subir, ou você está automaticamente descendo. Você não pode mudar o passado, mas você pode mudar a forma como reage a tudo que aconteceu. E o que você faz a partir dali? Em cada um de nós existem bloqueios profundos e memórias que nos prendem e criam uma grande barreira entre o que nós somos e o que nós desejamos ser, fazer e ter. E você pode dissolver esses bloqueios. E foi para isso que eu criei o treinamento Mestres do Universo. Você está a apenas um passo dessa transformação. Mas a decisão cabe somente a você. O Mestres do Universo é um treinamento online focado na materialização de objetivos, sonhos e metas. Ele atua diretamente na eliminação de crenças limitantes, por trabalhar com fatores reais, com tudo que já está dentro de você, com tudo que te impede de se desenvolver. Vou deixar o link na descrição do vídeo para você clicar e tomar posse das lições ainda hoje. Eu sei exatamente como esse processo funciona, porque eu passei por ele. Eu fiz todo esse caminho. E hoje eu posso garantir que você não precisa aprender pela dor. Através de um método simples, prático, testado e comprovado, você vai aprender tudo o que precisa para cocriar a sua vida incrível. O Universo se comunica diretamente com a sua mente emocional, que é a sua mente subconsciente. E está o tempo todo a seu dispor, dizendo sim para todas as suas vontades. Mas atenção, ele apenas executa o que estiver na sua mente subconsciente. Se ali tiver escassez, é isso que vai voltar para a sua vida. Inevitavelmente. Isso explica por que, por mais que você tente, as coisas não dão certo na sua vida. A boa notícia é que você pode mudar os programas instalados no seu inconsciente, mudando assim toda a sua vida. Você tem a capacidade de criar as imagens mentais dos seus mais intensos sonhos, emanando a combustão ou a energia necessária para dar forma física a eles, materializando tudo o que você deseja. No treinamento Mestres do Universo, você vai aprender como limpar o seu inconsciente, eliminando crenças e padrões limitantes, autossabotagem, traumas, bloqueios, pensamentos e emoções negativas que te impedem de manifestar os seus sonhos. E, finalmente, você vai enviar para o Universo o que, de fato, você deseja conquistar. Esse é o único treinamento que você precisa para cocriar a sua vida incrível. Você tem sete dias para testar, ele tem sete dias de garantia, então não tem motivos para não aproveitar. Aqui no canal eu também tenho dezenas de vídeos, então você realmente não tem desculpas para não aprender. Busque esse conhecimento porque ele é o que vai fazer a diferença para transformar a sua vida. Para você ter avanços ainda mais rápidos, eu vou deixar aqui uma playlist de vídeos para você conferir conteúdos que estão simplesmente maravilhosos para desbloquear a sua mente. Assista tudo e observe as mudanças que vão acontecer. Até!